Criança, Senhor da vida, que nossas crianças sejam com o gozo desejais. Que nossa fé nos ajude a buscar mais dignidade e qualidade de vida para as crianças de nossa comunidade, de nossa cidade, do Brasil e do mundo. Senhor, em muitos lugares a idolatria da riqueza não permite que ela seja repartida. E é uma ameaça para a paz. Nosso planeta está cada vez mais explorado e poluído. E as crianças são as primeiras a sofrer quando o egoísmo toma conta do coração das pessoas. Dá-nos coragem para mudar esta história. Ajuda-nos a lutar contra as causas que promovem o empobrecimento. A injustiça e a opressão das crianças e suas famílias. Dá-nos força para impedir que hoje meninos e meninas sejam explorados, forçados a trabalhar e assim mover com drogas. Dormam e acordem com fome e sede. Fiquem sem escolas para estudar, espaço seguro para brincar e morram por causas que podem ser prevenidas. Queremos o bem-estar da criança e o respeito aos seus direitos. Vamos protegê-la durante toda a sua vida, que é sagrada. Que o vosso espírito nos ilumine para cuidarmos das crianças desde o ventre da mãe e garantirmos os seus direitos de cidadania. Que ela receba as vacinas e o leite materno, alimentação adequada, água limpa, educação de qualidade, moradia digna, proteção e amor. E entre outros meios e oportunidades para se desenvolver plenamente. Senhor da vida, junto com nossas crianças em uma só voz, agradecemos todo o bem que foi feito por tantas pessoas de boa vontade. Nossa força está em vós, que nos levais a ação para construir um mundo no qual a criança possa ter vida e vida em abundância. Amém. Vamos rezar juntos, a oração, as oferendas, está nascida ao abastecimento. Amém. Rezemos juntos. Senhor.